Oi, oi gente! Viz aqui, nesse vídeo eu vou mostrar pra você os meus equipamentos que eu uso no dia a dia trabalhando em casa, tá? Já vou avisando, eu não vou mostrar aqui um monte de equipamento de ponta não, muito pelo contrário. O Bolsa de Ideias está crescendo, está se expandindo e nós estamos fazendo novos investimentos, mas eu preferi gravar esse vídeo agora mostrando os principais equipamentos que eu uso desde o começo do meu trabalho em casa pra mostrar pra você que você não precisa ter tudo de ponta ou tudo melhor, não. Você deve começar usando o que você tem e pode ter certeza que depois, quando o Home Office estiver todo equipado também com tudo que eu desejo ter, eu vou voltar aqui e vou mostrar pra você também novos equipamentos que aqui no Bolsa de Ideias nós adquirimos, tá? Então já peço pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like se você gostar desse tipo de conteúdo, eu vou voltar aqui mostrando conteúdos desse tipo também. E ativa a notificação pra receber avisos de vídeos novos, eu sempre trago dicas e tutoriais pra ajudar você a começar a trabalhar em casa. Primeiro equipamento que eu quero mostrar pra vocês é o meu notebook, ele é um Sony Vial, olha eu tenho as anotações aqui pra eu não me perder, ele é um processador i13, quarta geração, ele é de 2014, tá? Ele é bem bonitão assim, ó, você tá vendo, ó, ele é bem bonitão, tá? Mas eu já tinha ele antes de começar a trabalhar em casa com marketing de afiliados, tá? Eu comprei ele, na verdade, quando eu fui abrir uma esmalteria, eu já contei aqui minha história, abri uma esmalteria aqui na minha cidade, e aí eu comprei esse notebook pra ficar ali na área de atendimento, ele ficava muito exposto, então era bonitinho e tal, eu comprei esse notebook. Então ele não veio configurado pra eu trabalhar com ferramentas pesadas de edição de vídeo, eu trabalho com duas, trabalho com o Sony Vegas e com o Camtasia. Então eu vou mostrar pra vocês, ele também funciona como se fosse um tablet, tá? Ele abre aqui, ó, ele vira, ele fica ao contrário, tá desligado, né? É, fica ao contrário, posso trabalhar assim, e ele funciona assim como se fosse um tablet, ele é touch, tá? Bonitinho, né? Mas só pra você ter noção, ele é de 2014, então ele já tá na hora de trocar. Só que eu tinha outras prioridades antes, por isso que ele ficou pra outro momento, por isso que eu tô mostrando ele pra vocês. Ele é o meu notebook do início do trabalho. Aí o que eu vou mostrar pra vocês agora já é algo que eu comprei recentemente, tá? Nos últimos meses, eu passei muito tempo editando nesse notebook que eu acabei de mostrar pra vocês, que ele tem 15 polegadas, então editar nele era bem complicado por causa do tamanho da tela, eu queria investir em um monitor grande. Então o que que eu fiz? Eu não comprei um PC, sabe? Eu não comprei o computador completo, eu comprei apenas um monitor, que é esse monitor que eu tô mostrando pra vocês aí, de 27 polegadas, LED curvo, da Samsung. Ele é Full HD, é FreeSync branco, é o nome dele, tá? Ele é bem bonito também porque, como ele também aparece no meu cenário daqui do home office, então ele precisava ser um monitor grande pra eu poder fazer as edições, e ao mesmo tempo que enfeitasse o meu local de trabalho, tá? O bom do notebook é porque a gente carrega pra qualquer lugar, então, Ives, como é que você faz? Então o notebook, ele funciona pra mim como se fosse o PC, tá? Então eu armazeno nele as informações e utilizo o monitor pra visualizar tudo aquilo que eu tô fazendo, é só usar um cabo HDMI e aí você linka o seu monitor com o notebook, é dessa forma que eu trabalho com duas telas e eu acho bem prático também. E aí quando eu comprei o monitor, eu comprei junto também esse teclado aqui, já é outra marca, tá? Ele é da Apple e ele é um teclado que funciona Bluetooth, tá? Eu não gosto de muito fio, né? Então eu comprei esse teclado, mas assim, porque ele também é bonitinho, eu gosto dele, a tecla dele é macia, ele combina também bastante com o cenário, mas eu gosto mesmo desse outro teclado aqui que é da Logitech, tá? Ele é grandinho assim mesmo, preto, enfim, as teclas também são ainda mais macias, tem mais funções também. Então na verdade no dia a dia eu uso os dois, tenho usado bastante sim esse branquinho aqui. E aí junto com o teclado da Logitech, eu uso até hoje também esse mouse da Logitech, porque ele não é muito grande e pra... ele não faz muita zoada, não é muito duro, tá? O botãozinho, enfim, ergonomicamente falando, eu gosto dele. Comprei outro branco também pra ficar bonito no cenário, enfim, mas mesmo ele sendo pequenininho, deixa eu ver, deixa eu mostrar. Tá aqui, ó, comprei esse branquinho aqui, mas no final das contas eu gosto desse, hein? É bonito, mas eu não... Aí eu vou mostrar pra você agora a câmera que eu uso pra gravar, pra fazer todos esses vídeos que você acompanha aqui no canal. É a mesma câmera desde o primeiro vídeo que eu postei aqui no Bolsa de Ideias de Negócio até hoje, esse vídeo que você tá vendo é essa câmera que eu vou mostrar pra vocês agora. Ela é uma câmera Sony Alpha Nex 3, feita pra caber no bolso, ela produz qualidade de imagem e de câmera profissional, mesmo ao filmar ou fotografar com pouca luz, por isso que eu gosto muito dela. E ela tem fatores de sensibilidade ISO, ela é leve, tem funções automáticas e de desfoque de fundo, fica excelente pra fazer os vídeos, quanto pra tirar foto também com o fundo desfocado, eu gosto muito dessa função. Pra mim, o maior contra é que ele não possui um visor destacável, então ele não é prático na hora de gravar. O que eu quero dizer com isso? Na hora que eu vou começar a filmar, eu tenho que fazer um teste antes, né? Gravar uns 30 segundinhos antes de filmar mesmo, pra ver se o ângulo tá cabendo tudo direitinho, e aí eu vou e sento de novo, e às vezes não dá certo, às vezes ele simplesmente sai do lugar, a câmera, às vezes eu, na hora de sair eu não percebo, depois de fazer o teste eu dou um chute assim no tripé, eu sou muito desajeitada, e aí muda o ângulo, às vezes tá cortando minha testa, que você tá cortando, eu não percebo porque o visor, ele não é destacável, tá? Como várias câmeras que eu almejo ter, como por exemplo a Canon T6i. O próximo equipamento que eu quero mostrar pra você é o meu smartphone, que é um smartphone Samsung Galaxy S6 Edge. Ele é um Android de 5.1 polegadas, com borda infinita, talvez aqui não dê muito pra ver, aqui nem adianta eu tirar a capinha, porque eu já comecei a gravar. Vou mostrar pra vocês isso aqui também. E ele é uma câmera de 16 megapixels, isso faz com que ele tire fotos assim incríveis, e ele filma em 4K. Então eu também posso fazer vídeos, eu faço alguns vídeos e vlogs aqui pro canal, utilizando esse smartphone. E assim, ele é bem fino, ele tem 7 milímetros, ele é leve também, eles são 132 gramas, mas ele foi lançado em 2015. Eu posso ser um pouco descuidada com outras coisas, mas com o meu equipamento de trabalho, jamais. Então eu já tô com esse celular aqui há 3 anos, não tem um risco sequer, acho que até por causa da capa, tô sempre... Se a capa vai ficando velha, a capa eu troco, agora o celular permanece o mesmo. E assim, as pessoas me perguntam, o que é que você usa pra fazer gravação? Eu uso ele no meu trabalho, por isso que eu tô mostrando ele como equipamento de trabalho, porque o áudio eu tô gravando aqui nesse aparelho, no smartphone, tá? Eu não uso mais nada, eu não tenho um gravador aqui de voz, e a minha câmera atualmente, essa que eu mostrei pra vocês, ela também não tem o alcance pra poder gravar voz, botar ali o lapela, eu não tenho, vou mostrar o lapela que eu uso já já. Então eu faço a gravação aqui, utilizando que aplicativo? do próprio aparelho. Qualquer smartphone vem com o aplicativo de gravador de voz, e é esse aplicativo que já veio no aparelho que eu uso pra gravar a voz, tá? Pra fazer os vídeos. E não só isso, tá? Eu faço atendimento também pelo WhatsApp Business, através do celular, eu faço atendimento do chat, do blog, através do celular também, sem contar com o roteiro dos vídeos, tá? Que estão aqui escritos, aqui, ó, todo o conteúdo daquilo que eu tô gravando hoje, tô gravando vários vídeos, estão aqui no meu celular, tá? Em aplicativos como o Google Drive, eu já mostrei que eu uso mesmo eles pra fazer gravação. Então ele é um equipamento de trabalho essencial, muito importante mesmo, de ligação, eu quase não faço ligação, sinceramente, eu não uso smartphone pra ligar, e as pessoas também não ligam, tá? Pro celular, então, funções de celular, de telefone, praticamente eu não uso. mas eu utilizo mesmo os aplicativos e utilizo ele no meu dia a dia de trabalho, principalmente também em dias, como hoje assim, em dias de gravação. Então eu vou mostrar pra vocês também o meu lapela improvisado, tá? Eu uso ele até hoje, tá? Já são, eu vou fazer três anos trabalhando em home office e gravando vídeos, né, pro YouTube, e eu uso esse lapela que vocês estão vendo aqui, eu vou tirar ele um pouquinho do lugar. Ele é um lapela improvisado, porque ele, na verdade, é um fone de ouvido desses que vem com o celular, que vem com o smartphone, tá? E aí, o que foi que eu fiz? Essa parte aqui da caixinha, que é normal, que vem com os fones, e aqui em cima, seria a parte que vem pra ouvido, tá? Aquela parte que vem pra os ouvidos, então eu só fiz cortar ele, na verdade, pra ficar mais prático, pra não ficar atrapalhando aquele monte de fio e cabo. Então eu cortei ele, e pra mim o que interessa mesmo é essa caixinha aqui, que é aqui que ele vai captar o áudio, tá? Então como você pode observar, o áudio ele fica muito mais limpo, tá? Sem ele, o ambiente fica mais, como é que eu posso dizer, você ouve muito mais do ambiente, tudo que tá acontecendo, ele vai captar muito mais, e até um pouco de eco. Vou fazer um teste aqui, vou tirar a parte do áudio desse microfone. Talvez você não sinta tanto, porque eu estou em um ambiente bem fechado, aqui é um escritório pequeno, tá? Era um quarto, é um escritório pequeno, tá fechado aqui. O áudio da minha câmera é boa, a captação de áudio dela realmente é boa, então eu poderia gravar, fazer vídeo só usando a câmera, o áudio captado pela câmera, como eu fazia no começo, antes de aprender a fazer isso, mas depois que eu comecei a utilizar o lapela, esse lapela improvisado, eu sinto que a captação de áudio fica muito melhor, eu posso falar baixinho, inclusive, eu falo baixinho, e ele vai captar muito bem, e captar menos os ruídos do ambiente, tudo isso traz qualidade para os vídeos, tá? Eu trabalhei minha mente para trabalhar com o que eu tenho, com o que funciona, então não é uma questão que eu preciso correr para resolver, ele resolve boa parte aqui dos problemas, ele capta bem o áudio, tá? E por fim, eu vou mostrar o meu fone de ouvido, sim, ele é um equipamento importantíssimo no meu trabalho, deixa eu pegar ele aqui, ele não aparece nas fotos, não aparece nos ângulos de gravação, mas é esse aqui fone que eu uso mesmo, eu tenho vários outros, eu tenho o fone da Sony, branquinho que aparece nas fotos também do Instagram, então tem tudo isso, né, que a gente usa para compor, assim, o ambiente, mas o que eu gosto mesmo de usar é esse aqui, você vai ver que ele está bem acabadinho aqui, bem usado mesmo, tadinho, mas ele é confortável e ele, às vezes eu não estou nem ouvindo nada, tá? Eu não estou dizendo o óbvio, tá? Eu uso ele, claro, para fazer edição de vídeos, é com ele que eu trabalho, posso estar sozinha em casa, pode não ter ninguém fazendo zoada no ambiente, mas eu utilizo ele para fazer as edições de vídeo, porque a captação dele é excelente, tá? Às vezes eu troco, quando você fica acostumada com um fone, funciona muito bem, você ouve tudo, às vezes você bota outro fone e tu percebe que ele não mostra tudo que você gostaria de ouvir, então para edição de vídeos eu gosto dele, ah, não falei da marca, né? Ele é um Philips O'Neill TR55LX não tem muito o que falar dele não, tá? Mas, além de usar ele para fazer a edição dos vídeos, o que eu gosto muito nele é que ele é um abafador, então até para se concentrar trabalhando em casa, se você, por exemplo, está num dia, não é de edição de vídeo, tá? Mas você trabalha em casa, está produzindo conteúdo e o ambiente fora do seu escritório é barulhento, então eu recomendo você ter um fone de ouvido como esse, assim, que abafa bastante, então, às vezes eu não estou nem ouvindo nada nele, eu estou só trabalhando mesmo, criando conteúdo, eu preciso estar concentrada no meu trabalho e aí eu uso o fone de ouvido, esse fone de ouvido, que ele vai abafar e eu quase não ouço nada do fora. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha se sentido um pouco mais próximo ou mais próxima de mim, mostrando aqui os equipamentos que eu uso no meu dia a dia de trabalho em home office, não se esqueça, se você tem um aparelho de celular já é o suficiente para fazer vídeo, se ele filma em HD, a maior parte dos smartphones filmam em HD, então comece com o que você tem, faça o que você pode e aí depois você vai investindo em materiais, em equipamentos no seu trabalho, tá? O que importa é começar, comece hoje, não espere ter tudo maravilhoso para começar, não, comece hoje, já vai educando aí a sua mente para trabalhar com o que você já tem e depois os frutos vão vir e você vai começar a poder investir no seu trabalho em casa. É isso, dá uma olhadinha aí na descrição desse vídeo onde eu deixo conteúdos complementares para ajudar você a começar a trabalhar em casa e eu fico por aqui e você fica com Deus até o próximo vídeo tchau, tchau. Então ele não veio configurado para trabalhar com grandes, com produtos. Então ele não veio configurado assim para... Então ele não veio configurado para eu trabalhar com... Como é que é o nome? Que são para editar... Então ele não veio configurado para eu trabalhar com ferramentas pesadas como o Sony Vial... Sony Vial não. Como é que é o nome? Ferramentas pesadas. Ferramentas pesadas.